12 horas e 18 minutos, estamos de volta com o programa da comunidade e agora eu vou falar para você do Avancar. O Avancar é seu cartão de antecipação salarial que todos os meses renova 20% do seu salário para você usar em vários estabelecimentos comerciais que já fazem parte da rede credenciada Avancar, como Salão de Beleza. E eu fui lá no salão para conferir direitinho os serviços e claro, paguei com o meu Avancar. Olha aí! Adorei, Rãs! Ficou ótimo! Sabia que para ficar mais bonito e melhorar o visual você também pode contar com o Avancar no seu dia a dia? São diversas redes credenciadas que já aceitam o Avancar, até em Salão de Beleza. O Avancar é um cartão de antecipação salarial exclusivo para funcionários públicos e colaboradores de empresas privadas. E o melhor, você não paga juros. São 20% de salário antecipados todos os meses. Na hora de pagar, pague com o Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. Viu aí? 12 horas e 19 minutos e você sabe que o seu cartão Avancar é um cartão de antecipação salarial que você pode obter com o seu colaborador, com o seu empregador, porque todos vocês que têm empresas, microempresas, média empresas, grandes empresas e até os servidores públicos, tanto da Suzã quanto da Seduc, que já tem o cartão Avancar aí na carteira, desbloqueie imediatamente. Desbloqueie o seu cartão Avancar, porque com ele você tem uma série de estabelecimentos comerciais para resolver o problema. Dá para comprar remédio, dá para fazer aquele rancho, pensou na macarronada, tô sem o estrado de tomate, vai lá no mercadinho, porque lá eles aceitam o Avancar. Avancar, ligue 0800 com ele, você só tem a ganhar. 12 horas e 20 minutos, você que está aí do outro lado. A gente falou muito essa semana sobre a questão daquelas três irmãs que morreram afogadas na Praia da Juliana, que fica lá em Interfé. E como se não bastasse essa informação que a gente começou dando na segunda-feira de manhã, ontem nós também falamos sobre um idoso que teria morrido afogado também na Praia da Juliana. A gente começou a pesquisar e querer saber, entender o motivo que levou a essas mortes aí todas, né? Mas a gente acabou descobrindo que esse idoso que morreu aí, afogado, ele na realidade não morreu afogado, ele morreu de um ataque cardíaco, né? Segundo informações do laudo médico. Nós pedimos que a nossa equipe lá em Interfé conversasse com um delegado, no caso a Luísa, esteve lá com ele, para poder trazer as informações e explicar para a gente toda essa problemática. Porque, olha vocês, quatro pessoas mortas na mesma praia, lá em Interfé, gera uma série aí de argumentações e suspeitas. Aqui você acompanha aí a imagem das três irmãs que saíram para visitar o tio e, infelizmente, acabaram morrendo afogadas. E a gente questionou tudo isso aí para saber, para entender essas quatro mortes. E agora que a gente vai falar, vai ouvir o que falou o delegado lá de Interfé na tela. Investigações até o momento levantadas apontam realmente que foi uma morte súbita, né? O laudo médico já informa isso, que ele morreu por infarto agudo, né? Fulminante. Tanto é que nem dentro da água ele estava, né? Só apenas os membros inferiores estavam na beira lá, sendo molhados pela água do rio. Não há sequer nenhuma fiação passando lá que pudesse levantar esse tipo de suspeita aí. Então, em relação ao caso das meninas, das três irmãs que morreram também no mesmo local, isso é mera coincidência? Mera coincidência, né? Elas faleceram mais à frente, uns 100 metros lá de onde o Rui foi encontrado, o senhor. É um local que é o leito de um igarapé que se encontra com um rio lá. Então, é um local fundo e elas não sabiam nadar. Você dá alguns passos e já cai no buraco lá. Foi o que aconteceu com elas até o presente momento. Então, realmente não tem nenhum perigo de fiação elétrica no rio? Não, não. Menos mal, né? Porque a gente acabou aí, os próprios policiais, porque ontem quando nós noticiamos essa situação do Rui, como foi identificado pelo delegado de Tefé, do idoso, foi dito que havia uma fiação, né? E que aí que essa fiação vinha de um flutuante. A gente verifica aqui imagens da praia, que nós tivemos ali a cautela de solicitar da nossa equipe de reportagem de Tefé e a gente verifica que não existe nenhum flutuante, que essas alegações são alegações infundadas. A gente chegou a cogitar várias coisas aí nessa preocupação e nesse afã de tentar responder aí, tentar explicar a morte dessas pessoas, que foram mortes assim, completamente inesperadas. A gente não imagina que essas três meninas pudessem morrer, as três assim, de uma forma tão triste. Mas ainda bem que a gente conseguiu aí obter essa resposta e essa explicação. Vamos lá, vamos embora trazer informações ainda do interior do estado. Dessa vez a gente vai lá pra Parintins, onde lá na ilha o Tadeu de Souza vai trazer pra gente as últimas ocorrências policiais, o estupro e a apreensão de veículos ilegais. E é o que ele traz pra gente direto do Agora Parintins, que começa depois do programa, hein? Fica ligado, você que mora aí em Parintins, na tela, Tadeu. Nosso destaque de Parintins, Márcia, é policial, como sempre. Então vamos mostrar aqui a apreensão deste carro que estava circulando em Vila Amazônia, novamente Vila Amazônia, nas páginas, no noticiário policial aqui da nossa região. Este carro foi apreendido por uma guarnição da Polícia Militar. Na tela do Agora. O carro Palio marca Fiat Placa HEW 6975 foi parado numa Brits da Polícia Militar na estrada de Vila Amazônia e o condutor não soube explicar por que o veículo, embora sendo do interior do estado de Pernambuco, estava com a sua documentação do estado de Minas Gerais. O veículo apreendido foi transferido para o pátio da Polícia Militar em Parintins. Outra informação, aqui na cidade de Parintins, também na zona rural, um estupro de vulnerável que está sendo apurado pela polícia. Na tela do Agora. O caso está sendo investigado pela Polícia Militar. A vítima tem apenas 3 anos de idade e o acusado é um garoto de 13 anos. O fato ocorreu na agrovira do Bocambo, distante 4 horas de barco da sede do município. O Conselho Tutelar está acompanhando o caso. Por enquanto, nenhuma autoridade policial quis falar sobre o assunto. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigada, Tadeu. Na realidade não foi estupro, foi um ato infracional equiparado ao estupro. É assim que a gente lida quando se fala de menores cometendo aí algum tipo de ação que está previsto no Código Penal, que é o código determinado aí, indicado aí, para qualificar as condutas dos adultos no caso de crime. O ato infracional é um caso que a gente equipara para poder se referir ao menor de idade, porque menor não comete crime, menor comete ato infracional. Infelizmente, a gente traz essa informação muito triste. Primeiro, essa informação desses carros aí, que estão e desse carro que está irregular, e aí é o dono, quem está conduzindo aqui, tem que se explicar, porque se você está conduzindo aí, você está com alguma coisa errada, né? Então, se tem alguma coisa errada, tem que explicar para a polícia. E o segundo caso que o Tadeu trouxe hoje foi o caso, infelizmente, dessa criança que tem 3 anos e já foi traumatizada com essa situação aí, desse menor de idade que cometeu esse ato infracional. São 12 horas e 26 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer informações para você agora sobre alguns locais que vendem gás, né? É uma operação chamada Gás Legal, e justamente aí faz com que os policiais aí investiguem situações e ocasiões em que as pessoas estão vendendo gás, e quem estiver vendendo gás de forma irregular vai ser multado. Foi uma vistoria que foi feita hoje de manhã e é importante a gente tomar esse cuidado porque é um perigo vender gás fora das condições previstas ali de segurança. Quem vai trazer as informações para a gente é o nosso repórter Danilo Alves, na tela. Danilo. Pois é, Márcio, o nome dessa operação se chama Gás Legal. É uma ação conjunta da Polícia Civil, do Inmetro e PEM e também da Agência Nacional de Petróleo. O objetivo dessa operação é justamente coibir a venda ilegal do gás de cozinha, o GLP, e também dos pesos e das medidas relacionadas a essa venda. Nós estamos na primeira parada, a Polícia Civil agora realiza a primeira abordagem em um desses comércios e um deles já foi autuado em relação à falta de documentação para comercialização. Há também a questão dos pesos e das medidas. Quem faz esse trabalho é o Inmetro e o IPEM. Eles falaram para a gente que, por conta do peso ser menor, existe uma tara em qualquer lugar. O consumidor pode exigir esse peso para saber se realmente a sua botija está com o peso adequado. A polícia continua o trabalho. Além desses pontos, há mais 10 estabelecimentos que também vão ser visitados pelo IPEM, pelo Inmetro e também pela Delegacia Especializada. Delegado, conta para a gente qual foi a irregularidade encontrada agora nesse estabelecimento aqui na Cidade Nova. Nós vamos encontrar diversos estabelecimentos com quantidades diferentes. Nesses estabelecimentos encontramos 20 botijas, o que já configura para a NPA a revenda ilegal. Fora isso, ele não tem autorização de revenda, não tem local adequado para armazenamento. Vocês podem perceber que é do lado do balcão de recepção, se acontecer alguma coisa, um cigarro, alguma coisa, causar uma explosão, leva às residências da área toda aqui. O normal é que eles façam a denúncia para a Agência Nacional Fiscalizadora, a ANP, a qual ela tem constantemente um banco de dados sobre esse tipo de situação, no qual eles analisam caso a caso e quando eles detectam, eles geralmente fazem essa fiscalização. Beleza, muito obrigado. Esse aqui é o delegado Virgílio da Especializada nesse tipo de assunto. Bom, a Agência aqui da Nacional do Petróleo já vai notificar o estabelecimento, vai ter medidas cabíveis administrativas e como o delegado falou, é muito importante você, consumidor, se sentir lesado ou se sentir com alguma dificuldade em relação à comercialização desse tipo de produto. É só você procurar a delegacia ou então ligar para a ANP para realizar esse tipo de denúncia. Eu boto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Danilo. Olha só, gente, é muito importante que a gente tenha essa cautela na hora de comprar os produtos justamente para evitar esse tipo de irregularidade e essas fiscalizações são pró-consumidor. É importante que se diga. São 12 horas e 29 minutos, estamos encerrando mais um programa da comunidade e eu preciso mandar um beijo muito especial para a tia Talqual, que está aí do outro lado, bucura-mode todas as bucuras. Um grande beijo, tia. E assim a gente vai encerrando o programa da comunidade. Eu continuo esperando a minha dublagem mais que demais, mais que especial. Um grande beijo, tia Talqual. Um grande beijo para todos vocês que acompanharam o programa da comunidade. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho